uma legislatura. A presidência registra a presença dos seguintes deputados. Deputada Macaé Evaristo, deputado professor Clayton e deputada Lohana. Leitura da ata. A presidente informa que não há ata a ser lida por ser tratada a primeira reunião dessa comissão da sessão legislativa. Finalidade dessa reunião. Essa reunião se destina a eleger o presidente e vice-presidente. Registre-se então a candidatura dos seguintes deputados. Para presidente, deputado professor Clayton. Para vice-presidente, deputada Lohana. A presidência vai submeter as candidaturas a votação pelo processo nominal em conformidade com o artigo dois cinco nove combinado com o inciso sexto do artigo nono do regimento interno. Será eleito o candidato presidente que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão e o candidato a vice-presidente que obtiver o maior número de votos dos presentes. A presidência vai dar início então ao processo de votação para o cargo de presidente. presidente. Tem votação a candidatura do deputado professor Clayton para cargo de presidente. Como vota a deputada Lohane. Professor Clayton. Para presidente então professor Clayton. Como vota a deputada Macaê Varisto. Professor Clayton. Como vota o deputado professor Clayton. Voto sim para indicação presidente. Bom, eu também voto sim para indicação de presidência do professor Clayton. Encerra-se a votação. Procamo eleito para presidente dessa comissão de cultura da vigésima legislatura, nobre colega de alguns anos, professor Clayton. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo a vice-presidente. Em votação, a candidatura da deputada Lohana ao cargo de vice-presidente. Como vota o deputado professor Clayton. Voto sim para indicação da deputada Lohana como vice-presidente dessa comissão. Como vota a deputada Macaê Varisto. Voto sim, deputada Lohana. Como vota a deputada Lohana. Voto sim para indicação do meu nome como vice-presidente da comissão. Muito bem, eu também voto sim para a deputada Lohana. Encerra essa votação, proclamo eleita para vice-presidente a deputada Lohana. Primeira, posse do presidente. Declaro impostado como presidente o deputado professor Cleito, a quem passo a direção dos trabalhos nesse momento. E já parabenizo aí, nós já tivemos nesses quatro anos junto a essa comissão aqui, professor, comandada pelo deputado Bosco, que muito bem comandou esta comissão. Nós tivemos vários requerimentos, várias ideias, várias audiências públicas realizadas de grande sucesso. E eu quero que você também, Vossa Excelência, também possa ter esse mesmo sucesso frente à direção, a presidência dessa assembleia, que nós sabemos também da sua grande competência e interesse à cultura do Estado de Minas Gerais. Do mesmo jeito, eu desejo também a nossa vice Lohana, que possa também fazer um trabalho profícuo junto a esta comissão, que nós temos o maior carinho. Passo a palavra à presidente e ao professor Cleito. Deputado Mauro Tramonte, deputada Macaé, deputada Lohana, na oportunidade eu agradeço os votos recebidos e também declaro em posada como vice-presidente a deputada Lohana. De todo o coração quero agradecer a confiança dos pares, dizer para toda a população de Minas e principalmente para aqueles que são da área da cultura, que vocês terão aqui cinco vozes de representação para que nós possamos auxiliar e ajudar enquanto poder legislativo, uma área, deputada Macaé, que nos últimos quatro anos foi atacada, criminalizada e ao mesmo tempo desconsiderada, sobretudo em âmbito federal. Mas ao mesmo tempo uma área que foi atingida no seu coração pelos efeitos da pandemia. E nós que conhecemos a diversidade cultural desse estado, sabemos o quanto a classe artística, a classe cultural, ela sofreu, tanto com essa criminalização quanto da situação econômica vivida pelo país. Mas eu tenho a plena convicção, vice-presidente, deputada Lohana, deputada Macaé, grande deputado Mauro Tramonte, um defensor da cultura mineira e também alguém a quem eu tive a honra de estar ao lado na comissão de turismo e gastronomia, comissão essa que nós tanto lutamos para que ela fosse permanente, voltará a ser extraordinária num breve espaço de tempo, mas tenho certeza que com a sensibilidade do nosso presidente Tadeu, essa comissão de turismo e gastronomia será uma comissão permanente, em breve nós poderemos juntos fazermos trabalhos em audiências públicas com duas comissões que possuem uma temática muito parecida. E queria dizer que o deputado Bosco, que está ausente nesse momento, fez um brilhante trabalho à frente dessa comissão e é uma honra também substituí-lo e ao mesmo tempo dar continuidade a um trabalho de anos que vem se consolidando aqui na Assembleia. Já queria apresentar ao senhor deputado Mauro Tramonte e as vossas excelências, deputada Lohana e deputada Macaé, uma solução que talvez venha a ajudar, sobretudo no que diz respeito ao aspecto econômico desse estado. Nós temos um plano de concessão de rodovias que está posto aqui pelo atual governo, inclusive no mês de março nós teremos o chamamento público para entrega do terceiro lote que atinge respectivamente a BR-491 que passa pelo meu querido sul de Minas. E estamos elaborando um PL, deputado e deputadas, que estabelece uma vinculação orçamentária, essa ideia nós já levamos para o turismo e queremos incluir agora a cultura. Que vinculação orçamentária seria essa? A criação de um fundo estadual de cultura e todo veículo que passar por uma praça de pedágio em Minas Gerais, a partir dessas novas concessões, um percentual deverá ir para o fundo da cultura para que a classe artística, as manifestações culturais e muito do nosso patrimônio de museus e igrejas que estão carecendo e padecendo de reformas, terão um aporte financeiro para que possam ter sustentabilidade, que não deve ser apenas uma palavra da moda, mas que nós devemos buscá-la com todas as forças, sobretudo naquilo que nos diz respeito, que é na proposição de leis dentro dessa casa. E por que eu estou falando desse PL? Porque eu não gostaria que fosse um PL do deputado professor Sucleto. Eu gostaria que fosse um PL da Comissão de Cultura, já nessa primeira reunião, apresentando a cultura de Minas Gerais, uma solução financeira que eu acho plausível, legal, constitucional e ao mesmo tempo que vai impactar diretamente nos recursos da cultura que nós sabemos que hoje são modestos. Mais uma vez, fica aqui meu agradecimento a cada um dos pares que votaram, do deputado Bosco que não pôde estar presente, mas na certeza de que essa comissão vem para construir uma história de fortalecimento da nossa cultura, de fortalecimento, da nossa mineridade, de fortalecimento daquilo que nós temos de mais precioso, que é nossa história, nossa memória, nosso povo, a nossa gente e acima de tudo aqueles que no dia a dia das nossas oitocentos e cinquenta e três cidades batalham para levar entretenimento e precisam ser reconhecidos como parte do nosso processo econômico. Que Deus nos abençoe, que Deus possa nos dar sabedoria na condução dessa comissão e deixo aberta agora a palavra aos deputados que queiram se manifestar. Apresados colegas, deputada Macaé, professor Cleiton, Mauro, também quero deixar um abraço para o Bosco que não conseguiu estar presente aqui hoje e falar a todos que estão presentes aqui presencialmente e aos que assistirão posteriormente o resultado da nossa reunião. Quero parabenizar professor Cleiton pela eleição como presidente da nossa comissão e agradecer a todos os colegas que confiaram no meu nome a posição de vice-presidente dessa comissão tão importante que é a comissão de cultura. Professor Cleiton falou que os últimos anos foram muito difíceis e eu concordo muito e eu queria chamar atenção especial para os últimos seis anos. Porque a gente sabe, né, gente, que depois do golpe que aconteceu no nosso país, o investimento em cultura, ele foi caindo de forma proporcional ano a ano, de forma desproporcional, na verdade, ano a ano. E agora a gente está num novo momento. A nível estadual continuamos tendo um governo que nega a cultura e a sua importância e mais do que isso, o acesso à cultura como direito constitucional para todos os cidadãos mineiros e brasileiros, mas a coisa mudou a nível federal. A gente tem de volta o Ministério da Cultura com a nossa ministra Margarete Menezes fazendo a diferença lá com orçamento e com perspectivas de investimento amplas que não podem de jeito nenhum ignorar um Estado com tanta história, com patrimônio cultural, com tantos fazedores de cultura, produtores do audiovisual, do artesanato e de todas as vivências da cultura que a tem aqui, que são tão diversas, como o professor Cleiton também falou. Então, o maestro dessa história, o indutor da política pública a nível nacional mudou e isso vai ter consequências diretas e positivas no nosso Estado. Eu tenho certeza que agora, com esse novo tom que a cultura ganhou a nível nacional, nós teremos um momento para percebermos que o investimento em cultura não se trata de caridade. Não se trata de vamos ajudar aquela galera que faz filme, vamos ajudar aquela galera que faz artesanato, vamos ajudar aquela galera que escreve livro, aquele pessoal do teatro, aquele pessoal que canta. Agora passou da hora do governo de Minas entender que investimento em cultura é investimento do ponto de vista do desenvolvimento econômico, porque quando há uma peça de teatro, tem a costureira do figurino ganhando dinheiro, tem o pipoqueiro da porta do teatro, tem todo um universo econômico que se desenvolve e pode, inclusive, ser uma solução para a difícil situação econômica do Estado pós-pandemia. O investimento em cultura pode ser também uma ajuda para que Minas Gerais consiga construir uma nova matriz econômica, que não seja dependente de modelos que estão destruindo ao nosso patrimônio ambiental e que seja criativa dentro daquilo que a gente entende que é o melhor e que está atualizado com as agendas mais conectadas com o futuro que Minas Gerais merece e precisa ter. Então, estar como vice-presidente dessa comissão tão importante, que pode ter um papel tão central nesse novo modelo de desenvolvimento econômico com apoio aos fazedores de cultura, para mim, é essencial. Preciso contar para todos vocês, já terminando a minha fala, vários de vocês assinaram, nós entramos com um pedido pela criação da Frente Parlamentar da Lei Cultura Viva. A Lei Cultura Viva é essencial para que a gente consiga capilarizar o acesso à cultura para o interior e para os rincões do nosso Estado. Minas Gerais tem 853 municípios e, ainda assim, a maior parte do recurso da cultura fica na região metropolitana. Isso é importante fortalecer os fazedores de cultura da região metropolitana, mas a gente tem pessoas fazendo arte, fazendo cultura, produzindo material muito bom no interior e essas pessoas não podem ficar abandonadas. E os pontos de cultura previstos na Lei Cultura Viva existem justamente com o objetivo de descentralizar e capilarizar o acesso à cultura pelo nosso interior. Então, a Frente Parlamentar pela Lei Cultura Viva também vai ser fundamental para que a gente faça com que o governo de Minas pare de ignorar essa legislação, porque hoje ignora. Pare de ignorar essa legislação, cumpra o seu papel. O governador Romeu Zema precisa parar de ser um contumaz agente do desrespeito às legislações e aí sim nós vamos começar esse mandato com o pé direito para todo mundo que entende que cultura é uma prioridade, é um direito constitucional e não é algo negociável de acordo com o que o governador pensa ser importante ou não. É lei. Como é lei, cumpra-se. Agradeço a todos vocês pelo apoio, pelo voto e eu tenho certeza que a gente vai fazer um trabalho muito bom juntos. Obrigada. Obrigado, deputada. A palavra, deputada Macai. Boa tarde. Quero primeiro parabenizar o professor Clayton, a deputada estadual Lohana. Dizer que estou muito feliz de fazer parte dessa comissão, cumprimentar o deputado Mauro Tramonte. O deputado Ulisses estava aqui na mesa, acabou de sair, eu ia cumprimentá-lo. Mas falar da importância dessa comissão, saudar o deputado Bosco, que durante muitos anos presidiu essa comissão, em tempos muito difíceis, muito adversos. Nós, nesse momento, esperamos superar essa adversidade, pelo menos no âmbito nacional. E a gente sabe que temos muito trabalho a fazer. Tanto o professor Clayton quanto a Lohana destacaram aqui alguns aspectos importantes. Eu queria lembrar de um deles que a gente precisa trabalhar aqui, que é o plano estadual do livro e da leitura. Nós sofremos, no governo passado, o governo Bolsonaro, ataques muito duros à política de educação e à política cultural. tanto do ponto de vista de não financiamento, de desprestígio, do ponto de vista orçamentário, mas também de um ponto de vista de censura autoritária, numa tentativa de querer produzir um pensamento único no nosso país. Então, essa comissão aqui, ela é estratégica e ela é importante. A liberdade de pensamento está prevista na nossa Constituição. A liberdade de aprender, de ensinar. Os homens são produtores de cultura, nós somos plurais, nós somos diversos. E, se a gente pensar só pelo livro e pela leitura, a importância que isso tem numa agenda da política cultural e também na garantia do direito da educação. Então, assim, estou feliz de estar aqui, dizer que espero poder contribuir muito com essa comissão, espero poder trabalhar muito e com uma certeza, com uma certeza que a gente tem aqui deputados e deputadas muito comprometidos com essa agenda e que percebem, primeiro, a cultura como um direito e como um bem que nos humaniza. Nós seremos mais humanos quanto mais produzirmos e fluirmos a cultura, mas também percebendo a cultura como um importante ativo econômico para o desenvolvimento sustentável. E no nosso Estado, que carece de uma nova matriz de desenvolvimento, porque está alicerçada numa política que nos desumaniza, que é a política da mineração, que quer minerar os nossos corpos, as nossas casas, a nossa humanidade, pensar e trabalhar para o desenvolvimento da política cultural é uma tarefa essencial. Muito obrigada, estou feliz demais de estar aqui. Acho que a gente vai ter muito trabalho pela frente e tenho certeza que todos os setores da política cultural que atuam, que lutam, que sofrem perseguição pelo governo Zema, como vem sofrendo a Rádio Inconfidência, a Companhia de Dança do Palácio das Artes, a Orquestra Sinfônica, a Fundação Clóvis Salgado, estão felizes com essa comissão, com a instalação dessa comissão na Assembleia Legislativa. Obrigado, deputado Amacaé. Com a palavra, nobre deputado Mauro Tramonte. Eu só queria cumprimentar aqui, deputado presidente Cleiton, como o senhor fez aquela propositura de parte da verba arrecadada com essas terceirizações lá para a cultura, nós temos um projeto também no turismo para isso. Nós temos um projeto apresentado no ano passado, se não me engano, em 2022, que fala justamente disso, que parte também vai para um fundo de turismo para ajudar na sinalização e informações turísticas. É para isso. O dinheiro não pode ir só para um local. Então, realmente, os valores têm que ser colocados em vários setores, como a cultura, como o turismo também. E só continuando assim, pegando um gancho que a Lohana falou, quando você falou que quase a totalidade das verbas, a cultura, ia para a região metropolitana, segundo o secretário Leônidas, na cultura, elas iam para a região central de BH. Na maioria das verbas ficava na região central de BH. Não é isso, professor Cleiton? Entendeu? Por isso que o projeto Decentra justamente foi apresentado para uma divisão mais justa. Então, quer dizer, é mais ainda complicado, foi mais complicado ainda quando você falava que, não é? Claro, que todos os valores, ao invés de pulverizar, estariam indo para a região metropolitana, mas ficavam na região central de Belo Horizonte, para você ter uma ideia. Entendeu? Então, por isso que a gente tem que estar sempre de olho para tentar ajudar, para que todos possam receber a sua ajuda. E é isso, professor. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Mauro Tramont. Eu fui só, de curiosidade, consultar alguns números aqui, porque quando se fala de cultura hoje, o grande case de sucesso, o grande exemplo é a Coreia do Sul. O governo coreano, ele investiu, no ano de 2021, aproximadamente 7 bi e meio de dólares em cultura. E esses 7 bi e meio se transformaram em mais de 40 bi daquilo que foi arrecadado. Então, quando há investimento, há o retorno. Registro a presença do nobre deputado Bosco. Indago ao querido colega, se quer fazer uso da palavra. Boa tarde, caro deputado professor Cleiton. Boa tarde, deputados e deputadas. Vocês me ouvem bem, hein? Nós te ouvimos, deputado. Perfeitamente. Ok. Eu estava com um problema aqui de conexão. Eu estou aqui em Araxá e estava tendo dificuldade para conectar, mas, graças a Deus, conectei aqui em tempo e gostaria, professor Cleiton, de cumprimentá-lo, cumprimentar a deputada, a Lohane e também o deputado Mauro Tramonte, enfim, a todos os deputados que compõem conosco esta comissão. Solicitar que seja considerado o nosso voto, tanto para o presidente quanto para vice-presidente e dizer da minha satisfação de poder estar ainda pertencendo a essa comissão e tendo vocês aí agora trazendo aí esse reforço importante para essa comissão. Essa comissão que é uma comissão que algumas legislaturas aí não era uma comissão assim que tinha realmente um trabalho muito efetivo, mas nos últimos mandatos a gente conseguiu, com o apoio de todos os membros que estiveram conosco em outros mandatos, a exemplo aí do deputado Mauro Tramonte, nós conseguimos fazer com que esta comissão realmente pudesse ter uma atuação importante na Assembleia Legislativa, uma atuação importante no meio cultural de Minas Gerais. Então, eu queria desejar bastante êxito a vocês, me colocar à disposição, avançamos muito com a criação do nosso plano estadual de cultura, sem dúvida alguma um dos melhores planos estadual de cultura entre todos os estados da federação e temos agora pela frente grandes desafios, grandes desafios a exemplo do Decentra Minas, que trabalhamos aí no ano passado, mas não foi possível avançar e tendo a sua aprovação, mas temos agora essa oportunidade de estar apreciando, colaborando para implementar e aprimorar ainda mais esse projeto do governo, da Secretaria de Cultura e Turismo, que tem à frente o secretário Leônidas e eu tenho certeza absoluta, professor Cleiton, que esse projeto Decentra Minas vai fazer realmente com que os recursos de vindo para a cultura, captação de recursos, possam ser distribuídos de uma forma mais democrática, de uma forma mais justa ao setor da cultura, não ficando e concentrando tão somente na região metropolitana, mas chegando aos pontos de cultura, chegando aos municípios mais distantes da capital, então acredito que essa é uma pauta extremamente importante, primeiro eu acredito da comissão neste ano, que é a questão de avançar no Decentra Minas e é claro, tem muita coisa aí para que a gente possa continuar trabalhando em prol da cultura, essa cultura rica, diversificada que temos em Minas Gerais, o Tramonte, eu vi ele hoje fazendo um relatório durante a reunião de plenário com relação ao turismo, os avanços importantes que tivemos, da mesma forma nós tivemos na cultura, mas estamos juntos e vamos juntos aí continuarmos trabalhando muito pela cultura do nosso estado, um grande abraço e contem comigo. Nós queremos agradecer ao deputado Bosco, está registrado o seu voto e vossa excelência ainda não tinha conseguido a conectividade com essa reunião e aí eu dizia da responsabilidade que eu tenho de substituí-lo na história bonita que o senhor construiu à frente dessa comissão, mas me causou aí grande alegria saber que o senhor continuará como membro permanente dessa comissão, sendo aqui para o professor Cleito, professor aqui na condução dessa comissão, agradecendo aqui em nome também da deputada Lohana o seu voto, a indicação dela como vice-presidente. Nós vamos fixar o horário dessa reunião, a reunião ordinária, para toda quarta-feira às 16 horas, o que eu costumo dizer aqui deputado Mauro Tramonte, o horário é muito bom, porque aí já pedimos a TV Assembleia, nós garantimos a transmissão da transmissão da TV Assembleia, até para que tenhamos maior visibilidade, a gente sabe da importância do papel da TV Assembleia, a quem aqui eu reverencio, todos os seus servidores, aqueles que estão no trabalho diário das nossas comissões na TV Assembleia, também aqui agradecendo já a presença da nossa consultoria. Eu costumo dizer, deputado e deputados, deputados e deputadas, agora o deputado busca aqui também conosco, que o trabalho de cada comissão, o trabalho no plenário, ele é um trabalho que é facilitado pela brilhante consultoria que nós temos aqui, que nos dá um respaldo e a tranquilidade para trabalharmos no dia a dia. Eu mais uma vez agradeço e quarta-feira, 16 horas, o povo mineiro vai poder ficar aqui ligado numa comissão que vai ser muito atuante, combativa e ao mesmo tempo lutando para que a nossa cultura, ela seja de fato colocada no seu devido lugar. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença.